Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre 10, 10 plantas resistentes para o sol. Plantas ideais para aquele local ensolarado, aquele local quente, aquele local onde o sol torna literalmente na sua casa, no seu apartamento ou até mesmo em um estabelecimento comercial. Plantas versáteis que podem ser cultivadas em vasos e também diretamente no jardim, canteiros, maciços, criando belos efeitos. Olha só, eu estou olhando aqui 10, 10 espécies. E aí, você conhece todas elas? Se conhece, deixa aí nos comentários. Murilo, eu conheço todas as 10 plantas. Agora, se você está batendo o olho aí, eu quero saber se você é bom de olho. Se você já viu todas elas, você se conhece. Se não conhece, fala aí, Murilo, não conheço. Ah, Murilo, conheço todas. Deixa aí seu comentário. Eu vou ficar feliz em ver a sua participação. E por falar em participação, ô pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Clica lá, tira um tempinho, clica ali no se inscrever e participe do canal. Não basta só assistir os vídeos, tem que participar. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação aqui no canal. Agora, vamos começar a falar das 10. 10 plantas resistentes para o sol. A primeira planta resistente para o sol foi lançada no ano de 2021, que é essa coroa de Cristo aqui que vocês estão vendo. Uma coroa de Cristo mais compacta, com cores incríveis, gente. Tem vermelha, tem branca, tem amarela, tem na cor salmão. É uma coroa de Cristo que não fica muito alta no jardim. Aliás, eu até tenho uma aqui, deixa eu aqui pegar para vocês, ó. Ó, aqui é uma adulta, ela não fica muito grande, ó. Vocês estão vendo? É uma espécie compacta e floresce o ano todo. Gente, sabe aquela flor que todo mundo sonha, que todo mundo procura? Que floresce o ano todo e é resistente a muito sol? Aqui, ó. Olha só. Se você procura cor, resistência, rusticidade, acharam a planta ideal. Uma planta muito resistente e muito bonita. Ela tem espinhos? Tem, tá? Mas só se, lógico, se você tiver problema com algum animalzinho de estimação, alguma criança em casa, cultive ela em um local mais suspenso, através de vasos ou jardineiras, né? Agora, se você não tem problema em relação a isso, cultive elas no nível do solo ou diretamente no jardim. Você coloca aí a sua imaginação para funcionar e usar e abusar da mini coroa de Cristo. Uma planta realmente resistente para o sol. Saindo aqui da coroa de Cristo, na sua versão mini, essa é mini mesmo, tá? É baixinha. Nós temos uma outra planta, que ela já está no Brasil há muito tempo, só que ainda não se popularizou. Tem alguns paisagistas que usam, mas muito pouco. Eu ainda não entendi o motivo pelo qual essa planta não virou a queridinha dos paisagistas, que é a Portulacária afra. É uma planta prima da 11 horas. Sabe a 11 horas a Portulaca? Pois é. Essa Portulacária, ela é prima dela. Ativa lá da África do Sul. Um arbusto de crescimento moderado. Não cresce nem muito rápido, nem devagar. E possui um formato escultural. Gente, que planta linda. E também resistente ao sol. Portulacária afra. A Espanhol Plantas produz ela. Olha só que legal. Que planta linda. Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado pela Portulacária. Em vaso, seu efeito fica muito bonito. Mas muito bonito mesmo. Aliás, nós temos essa espécie. A espécie tipo, né? Com folhas verdes e também tem a com folhas varegata. A varegata cresce devagar, devagar. Mas essa verde aqui, crescimento moderado. Vale a pena cultivar. Olha só que coisa mais linda, gente. Que planta bonita. Produzida pela Espanhol. Saindo da Portulacária, né? Agora vamos falar sobre qual? Ah, já sei. Deixa eu pegar ele aqui. Esse arbusto aqui, ele é chamado de Pitosporum ou Pitosporum, tá? O Pitosporum, ele é uma planta muito resistente. Muito resistente ao calor. E ele tem um cheirinho, ó, bem característico dele. Nossa, gente. Que cheiro gostoso as folhas possuem. Olha só, uma planta comportada, uma planta que em vaso fica linda, em canteiros e na forma de maciços. Ou até mesmo como cerca viva. Muito resistente ao sol e fica belíssimo no jardim. Tem o verde, tem o varegata e tem também o compacto, o anão, tá? Todos eles são resistentes ao sol e vale a pena cultivar no seu jardim. Ah, aliás, até o cheiro, esse perfume que as folhas possuem, levou a planta a receber o nome de pau incenso, né? Porque ele é muito perfumado. Pitosporum, procura aí uma planta verde ou uma planta varegata para compor um efeito bonito no vaso ou no seu jardim. Olha aí, ó. Uma planta ideal, tá? Não é caro, custa a partir de 12, 15 reais uma muda e com certeza ela vai virar atração aí no seu jardim. E por falar em nada, nada muito caro, olha quem tá aqui, ó. A brasileiríssima Clusia fluminensis varegata. Aliás, essa planta, além de ter a sua origem aqui no Brasil, né? Clusia fluminensis, fluminensis lá nativa do estado do Rio de Janeiro. Gente, é uma planta patriota, né? Olha só, essa folhagem verde e amarelo é a cara do Brasil. Então, essa Clusia aqui, na forma varegata, ela é muito resistente ao sol. Aliás, quanto mais sol, mais colorida, o colorido, né, vibrante dessas folhas ficam ainda mais destacados no seu jardim. Então, Clusia, Clusia fluminensis varegata. Nós temos a verde, totalmente verde, e essa varegata. Todas indicadas para áreas bem ensolaradas, tá? Olha só que bacana. Mudas pequenininhas no comércio, vocês podem comprar a partir de 5, 8 reais, e vai aumentando conforme o tamanho. 16, 30 reais em média, tá? Saindo da Clusia fluminensis varegata, nós temos uma outra planta, que ela começou a se popularizar de uns 5 anos para cá, tá? Gente, eu confesso para vocês que entre todas essas aqui, eu posso dizer que ela é a mais resistente ao sol. Todas são, todas. Todas são resistentes ao sol. Mas essa ganha. Chega no mistério, Murilo. Vamos revelar. Olha só. A Euphorbia palito de fogo. A Euphorbia palito de fogo, eu posso considerar como a planta mais resistente aqui dessa mesa. Todas são, mas essa aqui ganha. Gente, plantinha maravilhosa. Ela só tem um defeitinho. Ela, quando quebrada, né? Ela libera um látex, essa seiva em forma de leite, que pode ser tóxica ou pode causar alergia no contato com a pele, tá? Ai, Murilo, então eu não vou querer. Não, pode cultivar ela, gente. Não tem problema. Desde que fique em local elevado, suspenso, longe de crianças pequenas ou animaizinhos domésticos, tá? Agora, se você não tem crianças em casa ou um cachorrinho levado, né? Arteiro ligado no 220, aí pode ter uma planta linda, maravilhosa e que durante o outono e inverno fica com a ramagem mais avermelhada. Dependendo da região, fica com tons rosados, alaranjados, né? É uma planta muito bonita e resistente. Topa vasos, topa ficar plantada direto no jardim. É uma planta considerada escultural. Uma planta que é uma escultura viva no seu jardim. Saindo aqui da Euphorbia palito de fogo, já que eu peguei ela aqui, ó, nós temos as rosas de pedra, as equeverias, né? Também adoradoras de sol. Essa aqui é a Equeveria runione topsy-turf. Essa equeveria aqui também é adoradora de sol e é uma planta ideal para vocês criarem arranjos, né? Ou acabamento de vasos. Por exemplo, vocês plantam um vaso com uma planta arbustiva, uma portulacária, por exemplo, como essa aqui, ó. Ela é um arbusto que pode atingir até 4 metros de altura em vaso, fica no máximo com 1,5 a 2 metros. Em vaso ela não cresce muito, tá? Agora imagina colocar como forração na parte de baixo desse vaso essa equeveria runione. Ô, agora ficou chique aqui o negócio, hein? Olha o contraste dela com a outra. Ficou bonito, né? Então, olha só, assim vocês podem ir criando um jogo, uma composição no jardim, ó, criando efeitos belíssimos com essas plantas resistentes ao sol, tá? Então, aqui, ó, essa é a Equeveria, tá? A runione. Muito comum, já está bem disponível no comércio. Também produzida pela Espanhol Plantas. Ó que muda linda, hein? Padrão Espanhol. E agora, saindo desse grupinho... Não, agora esse grupinho eu ia falar... Saindo desse grupinho aqui ao lado, não ficou uma de fora, né? Deixa eu pegar ela aqui. Estão vendo essa plantinha aqui, ó? Muitas pessoas acham que é um fórmium. Não é fórmium, não. Essa aqui é a Dianella. É, tem nome até parecido com... Parece Daniela, mas não é não, hein? Dianella. A Dianella, ela surgiu há 12 anos atrás no comércio. E ela se popularizou muito devido à sua resistência, à sua rusticidade. Quer uma planta varegata, uma planta herbácea com folhas, né? Que ficam bonitas o ano todo e aguentam sol pleno? Tá aqui, ó. Dianella varegata. Dianella é o nome dela, tá? Muito bonita, tá? Eu sou suspeito para falar que eu gosto muito dessa planta. Ela em vaso, ela fica linda. Ela no canteiro, ela fica linda. Compondo arranjos com outras plantas, ela também fica linda, né? Na hora de compor arranjos, vocês devem utilizar folhas com um formato diferente, né? Pra criar o contraste, né? Entre as formas, cores e texturas. Não utilizem uma planta com o mesmo formato de folhas, que vai ficar meio estranho, né? As plantas não vão se destacar, tá? Gostaram da dianella? Não sei se acha que a maioria aí, às vezes, as pessoas confundem, né? Ela com fórmium ou com moreia. Mas a moreia, até tem moreia varegata, né? Mas essa aqui é a dianella. O atrativo ornamental está nas folhas, tá bom? Olha lá, dianella. Saindo agora, agora finalmente encerrei esse grupo aqui. Vamos partir, finalizar esse grupo aqui ao lado, ó. O calanchoi colher de cobre. Outro arbusto. Nossa, que arbusto lindo no jardim, com essas folhas acobreadas. Ele cria um contraste muito bonito em vasos, em canteiro, como elemento isolado no jardim. Tanto faz. Ele fica a coisa mais linda do mundo. Quer ver a noite com um refletorzinho, né? Um espeto de jardim com uma lâmpada iluminando, dando um destaque para ele. Gente, ele fica muito bonito. Tanto de dia, como a noite iluminada, através da iluminação cênica aí. Uma iluminação que pode ser colocada até na sacada de um apartamento, né? Temos refletorzinhos compactos. Alguns modelos até movidos a energia solar, tá? Olha só. Calanchoi colher de cobre. Muito resistente ao sol. E uma planta que não dá trabalho, tá? Uma planta muito rústica e de fácil cultivo. Podem comprar mudas pequeninas, assim, mudas menores, a partir de 5, 8 reais. Ou mudas maiores, a partir de 30 reais, tá? Uma planta maravilhosa, também escultural e resistente ao sol. Agora, por falar em resistência, depois aqui da eufóbia palito de fogo, ele, eu acho que ele ficou com ciúme. Porque, pô, ele é nativo de uma área muito ensolarada, muito seca, né? Lá do Nordeste Brasileiro. O famoso mandacaru. Olha só. Esse cereus, que na verdade esse aqui não tem espinho. Olha só que gostoso. Esse aqui, eu posso pegar nele. Esse cereus, na verdade, ele não tem aqueles espinhos bem desenvolvidos. Mas uma auréola ou outra... Nossa, Murila, a auréola, sim. São essas estruturazinhas aqui, ao longo do caule e do cacto, tá? Uma ou outra, principalmente aqui nas novas, tá? Algumas desenvolvem um espinhozinho pequeno, outras não. Aí ele não é espinhudão, não. É um cacto que se esbarrar nele, ó. Ó, ó, ó. Eu acabo não me ferindo, tá? Então, esse cacto aqui é muito, mas muito resistente ao sol. Aliás, no sol ele adquire uma tonalidade verde, meio azulado. Muito bonito. É um cacto que vale a pena cultivar, né? Devido a sua resistência, rusticidade e o seu formato elegante. Um formato que cria um efeito tão bonito em vasos e também diretamente no jardim. E não esqueçam. Então, como o próprio nome do vídeo já diz, plantas para sol, hein? Então, ele é adorador de sol. Por que eu tô falando isso? Ah, eu fico tão triste quando eu vejo decoradores, paisagistas ou até mesmo pessoas leigas, né? Que não tem conhecimento, que o decorador e principalmente o paisagista deveria ter. Colocam plantas como essa, ó. Uma planta escultural, uma planta bonita, só que de sol pleno. Dentro de casa, decorando uma casa no seu interior. Uma loja, um estabelecimento comercial, tá? Gente, isso aqui é planta de área externa. Precisa sol. Se não, ele vai definhando, definhando, definhando até morrer, tá bom? Sereus, o famoso mandacaru, que tem também a versão sem espinho, adoradora de sol, tá? Vamos partir para a próxima. A próxima é a última das 10 plantas mais resistentes para o sol, que é a agave palito. Olha só, gente. Essa é uma agave muito bonita. Uma agave que no vaso cria um efeito, nossa, maravilhoso. A Espanhol Plantas, ela produz muito essa agave, aliás, por um preço maravilhoso. Nossa, que tem um preço muito atrativo em vaso. No jardim, em Canteiros, ela fica linda, ela fica até maior. É uma planta escultural também, só que em vaso, gente. Nossa, como fica bonita essa agave aqui, quando cultivada em vaso. Também muito resistente ao sol e com certeza vai compor um efeito na decoração aí na sua casa e não dá trabalho nenhum. Pode esperar secar o substrato para depois molhar. De uma a duas vezes por semana, pode molhar ela que ela já se satisfaz, tá? Até uma vez por semana, tá bom? Uma planta bem resistente e que vai criar um diferencial aí na sua casa. Gostaram das plantas resistentes para o sol? Se gostaram, dá um joinha aí como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos legais para vocês. E não esqueçam que toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. Manda lá, pode mandar até com foto que fica ainda mais didática a minha resposta, tá bom? Pessoal, beijos e abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!